Você pode estar me ajudando usando o meu StarCode e é bem fácil você não pagar nada mais por isso. Quando você for comprar qualquer tipo de valor de Robux no Roblox, não se esquece de usar o StarCode João. Pra confirmar é bem simples, é só você digitar o meu código igual tá aparecendo aí na tela, João, tudo minúsculo. Quando aparecer a minha fotinha escrito João Zones, você vai estar me ajudando. Ah, e tira aquela foto e me manda lá no Instagram pra eu te mandar aquele salve bolado. É, meus amigos, eu tenho que confessar a vocês que eu fiquei um pouquinho, um pouquinho assim ó, desse tamanzinho, viciado aqui no joguinho, tá bom? Mas mano, antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa as notificações, compartilha este vídeo com um amigo. E mano, como eu disse pra vocês, eu fiquei tipo assim, só um pouquinho mesmo, viciadinho nesse jogo. Meu parceiro, tô curtindo pra caramba, tô gostando pra caramba. E caramba, top damage, o cara tem 40 mil, mano, isso é possível, isso é possível. Meu Deus do céu, mano, eu tô vendo tipo muita gente com 1165, tem cara que tem um monte ali, mas beleza né, como que chega nisso? Eu já não sei, mas hoje meu parceiro, eu tô aqui, vocês tão vendo que eu tô com 2 milhões e 300 de money. Mas o foco principal não é esse não, meu parceiro. Eu consegui um místico, mano, místico, consegui a espada do Rengoku aqui, mano. Olha isso, velho, que negócio louco. Vamos ver como é que é a animação da espada do Rengoku? Pô, mano, olha que da hora, velho, muito louco a espada do Rengoku, mano, mas não é da espada do Rengoku que eu vim falar hoje, mano. Vamos aqui, ó, espada do Ichigo. Peguei também a espada do Ichigo, velho, olha que louco, mais uma místico. Muito da hora, só que mano, sei que você deve estar se perguntando aí, João, mas e o título? Mano, eu peguei minha primeira espada secreta desse senhor aqui que eu não sei... Uai, ela é simples assim? É isso que é a espada secreta? Eu não esperava algo mais da hora. Ó, a gente pegou dessa daqui também. Ó, essa daqui é louca, hein? Nossa, essa daqui é da hora, hein? Mó negócio doideira, mas, mano, eu vou colocar do Ichigo, né? Mais questão de status. Eu não consegui a secreta de Demon Slayer, eu nem tentei. Eu tô até com 324 de dano. Mas eu não quero mais ficar em Bleach não, tá ligado? Mano, a gente vai hoje pro último mundo, tá? É, eu já peguei, na verdade, eu vou ficar usando a secreta por enquanto, porque vocês estão aqui pra ver a secreta, mas, cara, olha esse efeito de flame. The Fire on the Flames, pensou? Primeira vez ali, ó, em One Piece, a gente já pega e... Cara, se eu não me engano, eu tinha visto o Going Merry aqui quando... Quando... Pela primeira vez. Mas, beleza, vamos lá pra One Piece. Oxi, desceram o preço? Antes era 400, deixaram mais barato pro pai? Obrigado, então. Mas, beleza, o que temos aqui? Temos o Crocodile, aqui temos o Barba Negra, do Flamingo, já, caramba, que da hora. Nossa, 20k pra poder girar ali, beleza, beleza. Quanto que uma moedinha dá aqui pra gente? Mil conto. Ali temos o Kaido, e o último boss é o Comandante da Marinha, sei lá que porcaria, aquele lá eu ainda não conheço, esse aqui eu sei, porque, né, o cara é uma lenda, mas temos o Dodô Flamingo, né, eles, tchau, meu pai. É, temos o Crocodile, que é um do Chitibucai, eu tava até vendo, vi, né, a derrota do... Opa! É, e vamos dar ali, mano. Já vou do Gira Gira aqui. Ó, ganhamos a do Brock. O bom é que ele já mostra todas as espadas, né? A gente tem a do Brock. Ahn... Nossa, tá bom, né? Vamos continuar no Gira Gira. Poderia vir alguma boa pra gente, né, mano? Mas eu acho que a sorte que a gente tem não vai vir nada de bom não, mano. Vamos no Dali. Cara, é... Eu achei que teria talvez uma espada um pouco diferente, eles poderiam colocar alguma coisa mais da hora, né, mano? Mas quem sabe no futuro, né? Por enquanto tem a do Brockzinho, que é esse guarda... Parece um pedaço de bengala. É uma bengala, na real, né? Eu ia falar pedaço de guarda-chuva, mas é mais uma bengala. Ó, peguei uma rara. A gente pegou daquela... 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 Eu não sei se é comandante, mas aquela mulher da marinha. Que ela parece bastante com a Kuina e o Zorukóideu, né? Mas é engraçado, enfim. Ó, a gente tá indo bem por enquanto. Nosso dano já subiu pra caramba. É bom que o nosso dano suba, né? Porque, mano, com o dano subindo, a gente vai ter tipo espada melhor, né, mano? A gente vai ter os negócinhos mais da hora. Não sei se tem um novo mundo pra gente ir, provavelmente ainda não. Mas, né, mano? Eu quero ver se eu farmo, tentar pegar top damage. Não sei se a gente consegue fazer isso. Mas eu acho que tem como a gente farmar em muita coisa aqui ainda. Tentar ter sorte de pegar as espadas, né, mano? Porque eu acho que o maior rolê é pegar as secretas. Aí é rolezinho, mano. Tem que pegar todas as secretas. Se bem, tem muita gente com 1.165. Agora, como o cara chegou, tipo, pra poder dar mais dano, aí eu já tô na dúvida. Ó o Green Mary passando ali, que eu tinha falado pra vocês. Eu acho que não é o Green Mary. É o novo navio do Luffy. É, do chapéu de palha, na real. Só que eu não sei qual que é esse novo. Eu ainda não cheguei nessa parte. Mas, ó, mano, descendo de 20 em 20k o negócio tá rápido, hein? Mas, ó, 454 de dano já é algo legal. Só que eu não peguei nenhuma lendária. Eu não peguei nada. Eu não peguei nada. Por enquanto, eu não peguei nada de bom. Opa, veio uma coisa boa agora. Veio uma épica, ó. Ah, a sorte começou a girar um pouquinho pro meu lado. Pegamos uma épicazinha ali, que já deu uma melhorada no nosso damage. Mas ainda falta chão, hein, mano? Pensou? Eu queria muito conseguir a Ioro. A Ioro provavelmente deve dar muito dano. Muito dano. Mas é difícil, né? Não é difícil. Uou! Peguei uma Legendary, mano. A Legendary é de quem? A Última é a do Zoro. Agora que eu lembrei. Caramba, de quem que é a Legendary? Depois eu tenho que dar uma olhadinha ali. Mas, caramba, mano. Pegamos uma lendária. Tchururu! É, mens, parece até brincadeira, mas olha o dano do papai. Olha o dano do papai. E, mano, eu ganhei alguma coisa, eu não vi. Agora eu não sei se é uma secreta ou se é uma mística. Ih, mano. Ó! Ah! A gente tem, acho que é da Ina. Eu não sei de quem que é essa espada aqui. Vamos ver as espadas de One Piece. A gente primeiro tem a do Brock, né? Deixa eu vir aqui, ó. No Barba Negra. Não é tão legal, mas, né, mano? É o que a gente tem, tá ligado? Massa! A cara do Barba Negra. A gente tem a do Sapo, que é tipo um cano, sei lá, mano. Beleza. Não é tão, tão cheia de prequetagem. A gente tem dessa daqui da... Nossa, sai florzinha, mano. Não! Dá hora, hein? Dá hora. Gostei, achei massa. A gente tem dessa que eu não sei que eu já vi. Tem a do Lau. Essa do Lau, ó. Sai num monte de xizinho, mano. Aí o bagulho é louco. Aí o bagulho é louco. Mas, a que eu quero ver é essa daqui, ó. Nossa! Eu acho que é a Wando. Eu não sei se é a Wando. Eu não sei ainda o nome das espadas do Zoro direito. Mas, cara, olha isso daqui, mano. Eu quero ver o quanto de vida tem o boss principal ali. E deixa eu ver uma coisa. Next mapa ainda em construção. Acho que é mais ou menos isso. É... Marshal de Tite. 20 mil de life. E deve ser você aqui, ó. Esse aqui que é o meninão. Esse aqui é o brabo. O quanto de vida tu tem, meu parceiro? 100 mil. 100 mil. Nossa! O quanto de dano tu deve... O quanto de money tu deve dar já deve ser uma incógnita pra mim, né, mano? Mas a vida até que tá indo bem, mano. Não tá... Não tá algo, tipo, daquele jeitão. E, velho, 574 de dano. Eu preciso ter sorte pra pegar, tipo, meio ouro. Pegar alguma coisa desse tipo, né? A melhor hipótese que eu posso fazer agora, o melhor que eu posso fazer é farmar. Não tem outra saída, mano. O farm é o que há hoje pra gente. Eu preciso farmar, mano. Eu tô sem grana e tá caro pra poder girar ali. Eu preciso depois arrumar um método pra poder girar, tipo, com mais eficiência. Porque quando eu fico, às vezes, muito tempo girando, quando eu vou... Quando eu volto, tá travado, tá ligado? Porque, tipo, assim, às vezes eu deixo num esqueminha lá, tá ligado? E quando eu volto, tá travado. Eu não sei se isso é um bug, eu não sei, tipo, exatamente o que isso é. Mas isso tá me prejudicando bastante, né? Porque, infelizmente, né? A gente queria, né? Porque ficar girando o dia inteiro, assim, a gente é meio complicado. Mas, né? A gente dá um jeito pra tudo. Bom, pelo menos eu consegui aí. Tô dando 574 de dano. Já é um dano bem bacana. Eu tô conseguindo derrotar ele aqui bem tranquilo. Né? Queria derrotar mais tranquilo ainda. Ver se eu consigo ser mais forte, ficar mais forte, sei lá. Ah, e aqui mostra as espadas que eu peguei, ó. A Mítico dos Ouro e a do Lau. Não, mas esses daí eu sabia o nome. Eu queria saber o nome dos outros. Tem aqui o nome? Aqui, ó. É... Tashigi, Sabo, Brock, Cavendish. Cara, eles colocam o nome mesmo. Não sei se isso tem algum B.O., mas os caras colocam a P.M., velho. Eu quero ver quanto de money tu vai me dar. Eu tô farmando ele full, velho. 100 mil de vida, mano. Eu quero saber. Ó o barco passando lá no fundo. Eu sei que esse é o novo barco. Vai ser depois do Going Mary. Cara, eu ainda tô no Going Mary, né, mano? Esse que é o mais bizarro. Sabe quanto? Nossa, ele dá 66, mano. Dá uma grana ótima. Uma grana muito zica, velho. Agora eu queria entender por que o Barba Negra tá com o pessoal da Marinha aqui. Que porcaria é essa, o Barba Negra? Tu não é um pirata? Tu não é o pirata? Tu não é o piratão? Bom, pelo menos agora a gente tem uma espada secreta. O que eu irei te fazer com ela é... Ela já não tá mais aqui, mano. É porque as espadas, elas acabam virando, tipo assim, estética, tá ligado? Você usa o que você quiser usar. É óbvio que eu vou usar do Zoro, né, mano? É óbvio. Depois eu vejo aí o que eu faço, mas agora é farmar pra tentar pegar uma graninha, tentar girar umas espadas. Quem sabe no próximo episódio a gente volta, né, com, sei lá, com uma secreta. Porque, cara, é o que eu tenho pra fazer. Porque praticamente o Zoro é o joguinho, né? Eu tenho todas as espadas. A única que eu não peguei ainda são duas secretas que estão faltando. Mas, ó, se a gente for fazer uma conta meio básica aqui, tá bom? Tá faltando uma espada do Tomioka, quatro do Rengoku, cinco da secreta, então são dez. Aqui tá faltando duas do Ichigo, doze. Mais quatro aqui do secreto, dezesseis. Aqui tão faltando quatro do Lau, que dão vinte. Quatro do Zoro, que dão vinte e quatro. E mais cinco do Milhau, que são vinte e nove espadas que tão me faltando. Então, tipo assim, né, daquele jeitão. Eu já consigo meio que ter uma pretensão de quanto de dano. A única conta que eu não vou conseguir fazer é com coisa, mas, por exemplo, Ichigo, falta mais dois Ichigos, trinta e seis. Do Vovô ali, falta mais quatro. Aí, mais quatro do Lau e mais quatro do Zoro. Já dá mais trezentos e vinte e quatro. Mais os quinhentos e setenta e quatro que eu tenho ali, dá oitocentos e noventa e oito de dano. Sendo que ainda falta, tipo assim, se a gente for seguir uma conta aqui, ó. Aqui foi subindo de um em um, basicamente. Aqui o dano foi subindo de... Não dá pra saber, mano. Não dá pra saber. Não dá pra fazer uma conta. Então, eu não sei quanto que a Yoro vai dar. Mas, mano, pelo menos eu já tenho uma noção aí que eu consigo chegar lá pra aqueles mil e pouco. Agora, como que os malucos... Eu sei que tem código aqui, mano. Mas o que que esses códigos fazem? Eu já não sei, cara. Por que que eu não uso os códigos, hein? Tem boa pergunta, mano. Tem código e eu não uso. Tem código e eu não uso. Eu vou usar os códigos agora. Deixa eu vim aqui. Nossa, pior que eu tenho que voltar lá atrás pra poder usar o teleporte, né? Ó, é aqui, ó. É aqui onde a gente usa o codiguinho. Vamos lá. Primeiro código. Tá, eu ganhei dois mil de gold. É tipo... É... Mais ou menos é... Pelo que eu entendi, a gente só vai ganhar gold. Tá, deixa eu ver. O outro é... Artifacts. Deu mil. E o outro é este. É... É a grana. É a grana. Eu queria saber como que os caras... Porque, tipo assim, mano... Pelo padrão, pelo que eu tô vendo... É isso aqui de dano, né, mano? Que é o que o pessoal consegue chegar. Não sei. Tem como uma espada rara, algum evento doido aí que a gente faça alguma coisa. Mas, família. É isso, mano. Esse foi mais um vídeo aqui de anime Artifacts. Espero que estejam gostando desse jogo como eu estou gostando. Vou girar esse sem indicar, né? Porque vai que a gente consegue alguma coisinha. Mas é isso, família. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Fua. E aí Legendas por TIAGO ANDERSON